Já, né? Ele não volta, né? Não, né? Depois, depois não adianta chorar. Berrar, depois não. Se prejudicarem o Grêmio e eu, depois do jogo, assistir dirigente Tefaniquito na zona mista, passarinho, aí eu vou ficar muito brabo, passarinho. Passarinho, sábado eu quero intervalo calmo, passarinho. Faz meses que eu não tenho intervalo calmo. Eu não quero saber, passarinho. E não adianta me trazer chá de camomila, chá de losna, chá do raio que o parta. Samuel Bastos, como tá aposta com o baldaço? Superchat que o Beto sonegou, né? Sonegou, um troço lamentável. Ah, tá ali. É, não, tão tudo rico. Samuel Bastos, como tá aposta com o baldaço? Olha, aposta com o baldaço, não paga aposta. Aliás, sábado tem live com o baldaço, hein? Live KTO com Fabiano fraudar, digo, o baldaço. Trago mais detalhes aí nas próximas horas. Provavelmente 10 da manhã, tá? Dia do Granal, é isso aí. Douglas Deix, meu Grêmio vai escolar esses mortos do Inter. Douglas de Curitiba, Paraná. Matheus Silvia, Inter 0, Grêmio 1. Gol de Edenilson. Olha isso aí, Vamos, Grêmio. Abraço de Eldorado. Eu vivo porque a torcida do Grêmio acredita, cara. Aos 41 anos. Imagina. João Guilherme, Farid, eu falo sim e você não. Sou... Ah, o João Guilherme, tá. Tá bom, João. João, vamos crescer um pouquinho. Eu sei que tu é um menino, querido, amigo, né? Valdecir, Grêmio, Vasco da Gama do Sul. Inter, era o Flamengo, pai do Grêmio. Olha aí, passarinho. Olha aqui, o Emir Yasser Al-I-Mulat. Farid, faço dois anos de casado com a minha esposa Brenda Amanhã. Estamos ligados aqui em você. Grande abraço, reverência, reverência, reverência. Reverência ao casal, parabéns pelos dois anos, que sejam dois, de mais dois, de mais dois, de mais dois, de muito amor, de muita cumplicidade, de muita felicidade. de muitas alegrias, Emir Yasser Al-U-Mulat, Al-U-Mulat, e a esposa Brenda. Deve ter um quibe cru muito bom aí, um quibe assado também, assado, não frito, tá? Quibe assado, maravilhoso. O Bafute, o pessoal do Bafute está conosco, passarinho. É, rodou o mundo, aquela nossa participação, passarinho. É impressionante, passarinho. Olha aqui, o Bafute está dizendo, Grenal 1x0 para a gente, é goleado, é goleado. Celso Júnior, boa noite, Farido. O treino fica melhor sem o Renato. Também estamos dizendo, deixa aqui. Luiz Puerari, o Grêmio vai, o Grenal vai dar Inter 4x0, fora os ameaços. Estão achando que vão golear mesmo, passarinho. Que bom isso, adoro isso, passarinho. Eu adoro, estamos dizendo, alô jogadores do Grêmio que seguem o Farido e seguem, né? Acompanham? Bright White é o mais novo seguidor do Farido no Instagram. Eu quero só dizer, ele vai decidir o Grenal, o Bright White. Eu quero só dizer o seguinte, Internacional está achando que vai golear, tá? Eu sei que já chegou aí no CT Luiz Carvalho, eu sei que já chegou cortes aí para vocês, da imprensa, dizendo, passarinho, do grande favoritismo do Inter. Ganham tudo nos últimos anos, né? Ganham tudo, né? Ganham um pé na orelha. Mário José, boa noite Farid, saúde, felicidade de todos nós, amém. E Lair Santos, KKKK, Marcelo Gomes, o Bruma, Marcelo Gomes fala de Brumadinho, lá onde teve aquele...